Primeira dúvida que vem, né? O que foi decidido? O que foi o mais forte ali na hora de definir isso? O que pega mais agora? Bom, os dois projetos, tanto da Câmara Municipal como da Câmara Federal, eles tratam da questão da essencialidade, né? Quanto às aulas e à educação. Mas mesmo assim, se analisarmos bem os dois projetos, eles ainda deixam uma brecha para que, caso as condições sanitárias não permitam nenhum tipo de atividade, então pode ser suspensa as aulas. O que a gente pensa hoje, em termos de que é o mais importante, a gente tem que lutar pela vacinação dos profissionais da saúde. Mesmo sendo considerado como essencial, seja em Goiânia ou no país inteiro, a educação vem vivendo uma situação muito difícil, por muito tempo, sem aulas presenciais. Grande parte do país ainda sofre com isso. Então, a maior luta nossa é, ao finalizar a vacinação dos idosos acima de 60 anos, que a gente consiga fazer a vacinação dos profissionais da educação, todos auxiliares, professores, porteiros, todos estão ligados. Isso sim vai trazer a todas as redes, seja a pública ou a privada, uma maior tranquilidade de voltar, então, todos com uma presença maior nas escolas. Tá, vamos por partes, então. A gente tem pelo menos algum sinal verde de algum órgão? Olha, pode ser que sim, pode ser que a gente tenha condições de vacinar aí os profissionais de saúde. E eu também queria saber o seguinte, vacinar os professores, aliás, perdão, a gente vacina o pessoal da educação. E as crianças? A gente protege eles e essas crianças? Como é que ficam? Bom, os estudos mostram que não há ainda uma possibilidade de vacinação para crianças até 17 anos de idade, né? Então, ainda há uma certa dúvida se essas crianças poderiam receber a vacina ou não. Mas a gente fica muito tranquilo se a gente conseguisse agora no mês de maio, incluindo o Plano Nacional de Imunização, a vacinação dos profissionais de saúde. Vai trazer uma tranquilidade maior para todos que estão na escola. E também, à medida que a vacinação também vai avançando, os dados mostram também que a doença vem recuando. Então, essa é a nossa maior expectativa hoje, é essa. Só com a vacinação para que todos tenham tranquilidade. Certo. Flávio, agora é o seguinte, o que muda, por exemplo, conseguindo essa questão de transformar a educação em serviço essencial, aí não pode parar de jeito nenhum? Muda alguma coisa nas questões de regras sanitárias? Elas ficam mais duras, por exemplo, ou não? Não, até onde eu conheci dos dois projetos, eles ainda deixam a última palavra para o gestor, seja o municipal ou o estadual, se tiver alguma situação mais forte ligada à questão sanitária. Ele coloca como essencial, mas no final ele ainda dá aquela oportunidade para que o gestor faça a consulta à autoridade sanitária e verificar se realmente há possibilidade. É claro que os dois projetos só foram aprovados em primeiro turno, todos os dois ainda necessitam de uma votação e depois a sanção, seja do prefeito de Goiânia ou, no caso da Câmara Federal, pelo presidente da República. Você faz ideia de quanto tempo vai esse período todo aí para a gente ter uma confirmação, saber se pode ou não voltar a funcionar normalmente, se para de vez ou se continua? É, ainda tem uma segunda votação e depois ainda vai para a sanção, seja do prefeito ou do presidente, dependendo de cada projeto, né? Então, é meio improvável de determinar qual vai ser o prazo.